Bom dia, gente! Tudo bem? Quarta-feira, vamos começar aqui, né, gente? Eu tô preparando aqui uma marmita, passando pra falar um bom dia, trazer vocês comigo. Vambora! Tá friozinho, né, gente? E vamos nessa. Vou aqui fazer uma carninha. Vem comigo, vamos cozinhar. Vem comigo! Vem comigo, vamos lá. Olha o dia, como amanheceu, gente. Tá chuvoso, choveu bastante a noite, tá friozinho. Vamos ver como que vai ser o dia hoje, se sai um solzinho. Vou pegar uns limões aqui na geladeira pra temperar lá as coisas, temperar a carninha, né, gente? Ó, os limãozão eu guardo na geladeira por conservar mais. Ah, já vou aproveitar e tomar uma aguinha com limão, gente. Vai ser tão bem pro estômago, pra mim, sabe? Dá aquele alívio no estômago. Já aproveitei que eu temperei carne, já tô tomando uma água com limão e seguimos. Tô aqui, ó, enchendo meu filtro, gente, ó. Vai água, viu? A gente... Ah, mas vai comprar filtro de barro? Comprei, ó. Não fica água. Todo mundo vem aqui, porque é uma água fresquinha, uma água gostosa, né, gente? Filtradinha, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, enchi ele aqui, ó. Ele é pequenininho. Eu quis assim, pequenininho, de 6 litros. Eu já tive grandão, tá? Agora esse aqui é pequenininho. Enchi ele, ó, até de tarde já não tem mais água. Coloquei minha toalhinha, ó. E vou limpar minha pia aqui agora. Vou preparar meu café da manhã aqui. Agora são nove e meia, né, gente? Vou preparar meu café da manhã. Tô com vontade de comer uma banana grelhada. Hoje, ó, vou fazer ela grelhadinha com canela e mel. Tá? Comenta aí, tá? Friozinho aí. Vou picar ela assim, ó. Hoje até que eu consegui segurar um pouco mais, tomar café da manhã mais tarde, ó. Agora já é 10 para as 10. Agora que deu vontade, fui lavando louça, essas coisas. Agora que deu vontade, deu fome, vou tá tomar café da manhã. Vou tá grelhando a banana aqui. Vou pôr canela. Vou pôr água no meu caputino. Vou pôr água no meu caputino. Com aveia, queijo fresco. Queijo meia cura, gente, quer dizer, gergelim, salzinho, tá? E um ovo. Vou fazer um pãozinho aqui de frigideira pra mim tomar o cafezinho da manhã, gente. É muito dili esse pãozinho, viu? Saudável, gostoso. Vale muito a pena fazer, viu? E simples. E aí E aí E aí Gente, vocês vão tá vendo mais minhas mãos aqui. Eu vou vou preparar meu almoço agora. Eu tô editando os vídeos lá. Agora eu parei pra preparar o almoço. Eu já coloquei um ovo cozido que eu vou fazer de um jeitinho que a minha irmã me ensinou pro almoço hoje. Aí eu vou lavar bem essa batata, eu vou cozer ela com casca e tudo, que depois eu vou usar ela com casca e tudo grelhadinha. Vocês vão tá acompanhando aí, tá bom? Só vou tirar esse machucadinho dela aqui. Aí, tirar aqui também, lavar bem ela e depois eu vou tá utilizando ela, vou tá consumindo a casca dela também. Ó, então vou pôr aqui, cozer na panela. Rápida, gente, ó. Tá bom? E vamos. Ó, aqui já tem o ovo cozido. O canecãozinho tá sujo que eu não lavo ele direito, cozei com leite, pois eu já lavo depois do almoço. E vou laçar ele com o garfo. Vou pôr aqui meia colher de sopa de requeijão light. Vou pôr aqui junto, vou pôr um salzinho, vou pôr um temperinho. Fica bem gostoso, viu, gente? Bem gostoso, assim, o ovo. Gostei. Foi minha irmã que deu a dica pra mim e eu fiz e gostei. Dá pra, com a batata grelhada ali do jeito que eu vou fazer, cai muito bem, viu? É simples, facinho de fazer. Vou colocar cheiro verdinho, cheiro verde no final e vou arrumar tudo aqui na cumbuca, gente. O ovo, a batatinha e a couve também que eu vou pôr aqui, tá? Vou comer na cumbuca hoje. Comenta aí, gostam de ovo assim, vocês fazem? Ovo cozido? Como que vocês fazem? Comenta aí, se inscreve, deixa seu like, tá bom? Ó, a batata, batata. Agora eu vou também apertar ela aqui com a casca e tudo e vou grelhar ela na frigideira com fio de azeite, ó. Vou pôr aqui e vou partir, vou amassando ela assim, ó. Aí põe uns temperinhos a gosto, tá? Sal, cebola, cheiro verde, tchumichur, enfim, gente. Aí você vai deixando grelhar com a casca e tudo fica bem sequinha, fica uma dille. Ó, gente, aqui já estou finalizando com o cheiro verde. Ela tá grelhando, aí você grelha a gosto, tá? Ó, já ficou, vou finalizar com o cheiro verde, aí você vai virando ela assim. Se você quiser que você pode pôr uma mussarela, enfim, mas eu vou assim mesmo, ó. Ficou muito dille também a batata assim, viu, gente? Olha, gente, tudo na cambucinha aqui. Dille, gente, ovo, batata grelhada e couve, gente. Esse foi meu almoço dille de hoje, tá? Oi, gente. Hoje foi dia de fazer as unhas, renovar minhas unhas. Gente, faz muito tempo que eu não faço branquinha assim, ó. Passei um renda hoje, ó. Ficou branquinho. Eu sou aquela do vermelho. Bom, hoje foi dia de renovar, fiz francesinha. É o pop-pop esse que eu vi lá. Faz tempo que eu não fazia. Fazia só vermelho, vermelho. Ai, hoje eu ia passar vermelho hoje, sabe? Eu ia passar vermelho. Mas aí eu fiquei pensando, pensando, ah, vou passar um branquinho. Gostei, gente. Gostei. Minhas unhas voltou a crescer. Voltou a crescer de novo, porque eu tava todas quebrada. Pegou uma época aí que quebrava, quebrava, que lascava no meio. Essa aqui ainda tá um pouquinho, ó. Quebrava, que... Meu Deus, tava difícil. Tava difícil, tava... Tava desanimada. Sabe o que é? Eu acho que foi porque... Eu comecei a fazer só em gel, em gel toda semana. Eu não tinha paciente de esperar 15 dias, sabe? Aí eu falei, deixa eu parar de fazer em gel. É... Aí eu comecei a fazer normal. Aí foi melhorar. Agora voltou a crescer. Não tava crescendo. É... Só quebrava. Agora voltou a crescer. Tá ficando bonitinha de novo minhas unhas. É... De gel eu faço só no pé, gente. Foi ótimo fazer no pé. Ajudou até na... Eu já tava... Já tinha eliminado a micose, né? Mas ajudou. Até mais clareou a unha. Gostei de fazer. Então... É... De gel eu faço só no pé. E vamos, né? Cheiro de almoço. Hum... Já almocei, gente. Já dei almoço. Meu filho já foi pra escala. Tô subindo aqui. Eu desci com a minha filha, mas ela tá resolvendo umas coisas. Mas eu tô... Eu aproveitei e tô... Tô indo de a pé. Gostoso andar um pouco também, né? E falando aqui com vocês. Tá um barro lá em cima, gente. Ainda bem que eu vim com a bota velha. Ai, meu Deus do céu. Não. Ó, o sol saiu com tudo. Tá quente o sol. E vamos. Vamos firme. Segunda-feira... Já tô fazendo a programação de segunda-feira de... De começar no desafio. Preciso falar uma coisa pra vocês, viu? Eu... Eu tava meio assim. Aí hoje... Hoje minha irmã me inspirou, viu? Ontem, hoje, ela me inspirou a voltar... Ela nem sabe o que eu tô falando. Mas... Falando isso agora aqui pra vocês. Mas... Ela conversando comigo. Que ela também busca uma alimentação mais saudável, né? Ela busca também uma alimentação mais saudável. E falando com ela, ela me inspirou a voltar. Só no conversar com ela, ela mandou pra mim um pãozinho lá que ela fez saudável, gostoso lá, né? Tal. Tá, já. Falei... Me despertou. Falei, não. Deixa eu voltar pra vida, né? A gente não pode perder a linhagem, não. E é isso, gente. Tá? Tá? Então, segunda-feira eu vou fazer 30 dias desafio. Gente, vai ser coisa bem acessuável. Eu vou... Eu vou... Fazer por semana. Sabe? Assim... Não vou ficar... Vai ser coisas baratas. Coisas do dia a dia. Porque... Olha, não adianta comprar, inventar muita coisa. Porque você acaba não comendo. Tá? Que nem eu agora, pro inverno, agora eu vou investir um caldinho à noite, sabe? Um caldo de cenoura. Um caldo de mandioquinha. Um caldinho de batata. Batata doce. Né? Essas coisas de chuchu. É... E essas coisas assim, mais à noite. Porque... Pra gente ficar... Que dá um pouquinho mais fome, né? Agora no inverno. Certo, gente? Deixa eu acabar a minha subida aqui. Mais tarde eu venho com mais novidades pra vocês. Se inscreve aqui no meu canal. Deixa seu like. Comenta, tá bom? Fica aqui comigo nas redes sociais. Lá no Instagram. Eu tô também diariamente lá com vocês. Tá bom? Vai lá, me siga lá também. E vambora. Juntos somos mais fortes. Vambora. Olha o sol. Oi, gente. Cheguei da rua. Fui fazer minhas unhas. Vou tomar... Queria tomar uma água. Agora eu vou tomar ela com limão, gente. Tem um restinho de água com gás aqui. Vou fazer uma limonadinha. Deu vontade. Tá com... Não dá vontade de tomar só água pura? Pôr umas botinhas de limão... De adoçante. Tô fazendo com meio limão, gente. Ó. Pronto. Já resolvi. Acabou a água com gás. Que gostoso, né, gente? Então, vamos. Agora eu vou tentar fazer um planejamento. Tô começando a fazer um planejamento pro desafio. Trinta dias pra emagrecer. Vambora. Como que tá a tarde aí de vocês? Tá produtiva? Seguimos firme aqui, gente. Vou começar meu planejamento alimentar aqui pros trinta dias de desafio, gente. Ó a florzinha que eu catei na caminhada. Vem comigo. Vamos planejar. Vamos pensar aqui. Pôr a cuca pra funcionar. Pra fazer janta, gente. Eu tava editando um vídeo. Já tô acabando de aprontar ele. Mas a gente é dona de casa, né? Aí, então, num intervalo que tá subindo um vídeo, tá carregando alguma coisa, eu venho e mexo aqui com a comida. Então, eu vou fazer janta. Vou tá fazendo a janta aqui. Tô cozindo feijão. Vou fazer um arrozinho. Porque assim, o Luiz Orlando, os demais chegam, tem a janta prontinha, né? E tô aqui conversando com vocês. Vou ficar meio algeia. Vou gritar um pouquinho. Não é fácil, né, gente? Isso vale a pena. A hora que a gente recebe uma mensagem, a gente vê que um se inscreveu, um tá seguindo, outro dá um like, outro manda uma mensagem. Gente, é tão gratificante pra gente, criador de conteúdo, ainda mais a gente que tá começando. Acho que pra todo mundo, né? Porque você sabe que o seu trabalho tá chegando em alguém, tá sendo reconhecido, tá tendo entrosamento. E o canal YouTube tá entendendo que você tá conseguindo alcançar as pessoas. Isso é muito bom, né, gente? Tá bom? Só passando, batendo esse papinho com vocês aqui, essa quarta-feira. Enquanto eu tô lá na camisa cheia de coiseira pra fazer, tô programando a semana que vem que eu vou começar o meu desafio. Dessa vez eu não vou pôr nada no grupo lá que eu tenho lá. Não vou pôr, gente. Eu vou fazer por mim. Quem quiser me acompanhar, eu vou tá postando as refeições, vou tá mostrando o cardápio aí tudo certinho. Diariamente é só tá aqui comigo que vai tá. Vai ter receitas, vai ter um monte de coisa, dicas, né? Mas eu não vou, vou sozinha dessa vez, que não dá, porque senão é muito trabalho, gente. Dobre o trabalho e não dá tempo, né? Mas é isso, gente. Só bater nesse pouquinho. Ó, deixei... Ai, gente, deixar tempero pronto assim é uma maravilha também, né? Agora, pro feijão, acabou meu alho. Aí eu falei pra minha filha comprar, falei, passa lá no mercado e traz alho pra mãe. Ela desceu? Tá, é tudo insaldável, viu? Ai, ficou maravilhoso. Aí depois eu vou gravar ele certinho pra passar a receita pra vocês, tá bom? Então, seguimos firme aqui. Oi, gente! Passando pra fechar a noite com vocês. Tô terminando a janta, tô fazendo quiabo. Cozinhei peito de frango, fiz refogadinho, arroz, cozinhei feijão. Agora, eu tinha duas mangas na geladeira. Eu piquei, ó, tá lavadinha. Vou picar, deixar em potinhos na geladeira. É mais fácil pra consumo, né, gente? E uma boa noite pra vocês, tá bom? Depois eu vou deixar aí meu prato. E Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui comigo, tá? Compartilhando meus momentos com vocês, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe. Se inscreva, deixa seu like, comenta aí, tá bom? Ativa o sininho pra que quando tiver vídeo novo no YouTube fica avisando vocês, tá bom? Ó, um beijo no coração agora. Deixar nos potinhos, nesses potinhos assim. Deixar nos potinhos, nesses potinhos, nesses potinhos assim.